24 colas! Então não sai daí, que no final a gente vai mostrar todo o material escolar. Cadê? Cadê o meu material? Espera aí, no 3, 2, 1 eu vou tirar tudo aqui e já mostro pra vocês. Já chega dando um like no vídeo, porque hoje é dia de comprar material escolar. Estamos no Walmart aqui em Orlando, nos Estados Unidos, e vamos comprar o material escolar do Marcos, não é Marcos? É, porque agora eu vou em terceiro ano. Acertou. O Marcos vai começar a terceira série, e a Cláudia vai começar que série, Cláudia? Eu nenhuma. A Laura sim, palpitaçãozinha, emoção de novo. É verdade, a Laurinha está começando agora a pré-escola, que é o Kindergarten aqui nos Estados Unidos, que é um ano antes da primeira série. E também hoje a gente vai comprar o material escolar da Laurinha. A Laurinha não vai ver porque ela não está aqui com a gente, ela está na escolinha de verão, e quando ela chegar em casa a gente vai mostrar o material pra ela. Então não sai daí, que no final a gente vai mostrar todo o material escolar. E a gente já está aqui na sessão de lápis. Crayola. Trinta e seis. E aí Marcos, é de trinta e seis ou vinte e quatro? A gente já tem uma mochila sem rodas, né? Então não precisa, né? Mochila não precisa, pode riscar. Tem que ser sem rodas. Sem rodas. É, não pode ser rodinha. Uma mochila com sem rodas, isso é uma centopeia. É pra não bater nos pés dos amiguinhos quando estiver andando pelos corredores, né? Por segurança. Ninguém entendeu a minha piada. Crayons significa giz de cera, é isso? É, crayons. Vinte e quatro. Normal esse aqui, ó. É? É vinte e quatro, tá falando? Vinte e quatro. Então precisa de quatro caixas desse. Tá aqui, ó. Quatro caixas. Quanto custa cada caixa? Cinquenta centavos. Nossa, era um e quarenta e quatro. Era um e quarenta e quatro, Cláudia. Agora está cinquenta centavos. A gente veio na melhor época. Na fase de comprar material escolar sem imposto. Na oferta. Uh, é isso mesmo, ó. Olha o texto aqui. Tax free. Significa sem imposto do vinte e cinco de julho ao sete de agosto. Muitos lápis. Quantos lápis precisa? Duas caixas de vinte e quatro. Aqui tem trinta e seis. Já apontados. Eu quero saber o que ele vai fazer com tanto lápis o ano inteiro, porque... Ai, a minha época. Ai, a minha época de escola. É, na minha época também era um lápis por ano inteiro. A gente ia apontando. Agora precisa de quarenta e oito, é isso? Eu não sei o que eles fazem com tanto lápis, mas tudo bem. Quarenta e oito. Quarenta e oito lápis, Marcos. Aqui tem trinta e seis, ó. Eu só sei que na época que o Marcos tá na escola, eu lembro que no início ele ficava com o estojo dele na mochila. Depois, durante o resto do ano, ficava na escola o estojo dele. Então, acontece. Eu colocava três lápis no estojo dele. Eu falava, até sexta-feira eu quero esses três lápis no estojo. E às vezes sumia. Eu falava assim, tu me aparece com esse lápis de novo. E aí aparecia o lápis de novo. Às vezes aparecia lápis que nem era dele. Eu falava, Marcos, de quem esse lápis? Ah, eu ganhei lá. Porque também tem muito brinde, né? Tem muito presentinho da professora. E aí é lápis que não acaba mais, gente. Post-it. Tá falando que precisa de três pacotes. Três pacotes é exatamente o que tem aqui. Quarenta e oito. Ah, você achou de quarenta e oito? Quarenta e oito não é quarenta e oito. Esse é quarenta e oito. Tá bom. Então vamos levar um. Já troca, Marcos. Troca lá que o outro é trinta e oito. Esse tá apontado, sim. Esse fora. Peraí, estão três pacotes de post-its. Isso é na lista da Laura, né? Do Marcos. Nossa, dois filhos é complicado. É, dois pacotinhos. Dois ou três? São dois pacotinhos de post, três por três a medida. Então... Dois... Você falou dois? Me perdi de novo. Dois pacotinhos. Dois, ok. Colas. Muitas colas. Vê quantas colas precisa, Claudete. Vinte e oito. Duas. Duas. Vinte e quatro. Vinte e quatro colas? Vinte e quatro. Você tá de brincadeira com o My Face. Ah, já vem um kit, ó. Doze mais doze. Vinte... Eu tô rindo, vou ficar quieta. Só vou rir. Vinte e quatro colas. Marcos. É? A Laura precisa de vinte e quatro colas. E você sabe de quantas? Quantas. Duas. Eu tenho uma explicação pra isso. Eu nem sou professora. Criança faz muita atividade de recorte, de colagem, de pintura. E uma criança, na idade do Marcos, oito anos, ó... Você está brincando. Mas sabe qual é a diferença? Você precisa de quarenta e oito lápis. Sabe quantos lápis a Laura precisa? Zero. Zero. Entenderam? Até porque ela não sabe escrever ainda, né? Essa é a dinâmica. Você vê a diferença? Meu Deus. É a diferença. Mas por quê? I don't know. Porque você já sabe escrever. Criança que já sabe escrever, que é você, terceiro ano, duas colinhas. Por quê? Vai fazer atividade de colagem? Sim. Mas, ó, é muita escrita. E a Laura, na idade dela, que está iniciando, é muita atividade de recorte. Eu, na idade da Laura, usava uma cola. É, eu também não usava vinte e quatro colas, não lembro, não lembro. Você acha certo vinte e quatro colas? Escreve aí nos comentários qual é a sua opinião. E agora chegamos na sessão de papéis, lancheiras, mochilas, mas mochila o Marco já tem. Olha essa que legal. Uou. E falando em mochila, em breve... Posso dar spoiler agora que eu lembrei, não sei. Vixe, melhor não. Chegamos na sessão de muita variedade, ó. Tem tudo que a gente já viu lá na entrada. Ah, não. Colas de novo. Agora estamos na sessão de tesouro. Eita, a Cláudia vai derrubar tudo, meu Deus. Quer ajuda, Cláudia? Essa daqui, Marcos. Tem essa, ó. Essa é bonita, hein. Essa daqui? Então troca pela vermelha aí, meu. Troca pela vermelha. Fora. Ah, o Marcos precisa de uma régua de 12 polegadas. É essa, ó. Já vou colocar aqui, tá? Régua de 12 polegadas. Pronto. Ah, pra Laura tem que ter uma pasta branca também. Achei. Olha aqui, ó. Pasta branca. É essa. É ela mesmo. Three Ring Binder. Eu quero uma soma. Marcos precisa de uma também. Marcos precisa de uma? Yes. Three Ring Binder. Significa uma pasta com três anéis. Três? Aí você abre e tem um, dois e três. E agora estamos no Target. Saímos do Walmart diretamente para o Target. Porque ficaram faltando algumas coisas. Como isso daqui que a gente não achou no Walmart. São as canetinhas pretas. Também, o que mais, Claudete? É. Mochila e... Vou renovar mochila também. Ah, ele falou primary journal. Vamos ter que ir na outra loja. Porque aqui não tem. Uma terceira loja, né? E tem umas quatro coisinhas da lista que na verdade eu não vou comprar porque tem em casa. Ah, tá. Detalhes, né? Coisas de higiene lá, que é aquela coisa de lenços desinfetantes. Ok. Em casa eu tenho um monte, então eu não vou comprar não. Eu levo de casa mesmo. Então vamos no Staples? Vamos. Vamos. Marcos, vamos no Staples? Sim. Vamos. Gru? Sim. Gru, 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 Gru. Staples, Claudete. É Staples. Staples. Chegamos no Staples. Tá faltando só uma coisa. Agora pra Laurinha, se não tiver no Staples, esquece para sempre. Né, Marcos? Será que vai ter o caderno no Staples? Yes or no? A Cláudia ficou no carro, porque o carro tava muito quente, saiu de um lugar pro outro. Já aproveita pra ficar no ar condicionado ali, mantendo a temperatura, né? Pra quando a gente voltar, né Marcos? Uhum. Foi a ideia da Cláudia e eu gostei muito. Eu jogando game. Pra lá, Staples. Temos que encontrar uma coisa que se chama Primary Journal. Aqui temos cadernos, aqui temos folhas. Esse? Aqui temos mais cadernos. Não, esse não é. Procure aí, Marcos. Primary Journal. Primary Journal. É quase isso, ó. É quase isso aqui. Tem que ser um pouquinho mais grande. Mas não é. Isso é uma pista. Tem que ser um pouquinho mais grande. Espera que a gente tá perto. Primary Journal. Opa. Muitos. Staples, Staples. Opa. Não. Opa. Não. Não. Acho que não é. É pra cá. Uhum. É disso que eu tô falando. Primary Composition Journal. Yes. I love it. Dois dólares. Tá em oferta porque a gente deixou pra última hora e conseguimos uma oferta, Marcos. Tá vendo? Os últimos serão os primeiros. Eu usei isso quando eu tava em Kindergarten. Acertou. Ou é first. Acertou. Vamos levar dois. Isso? Primary Journal. É esse? Eita, Marcos. Eu falei. Não. Não. É esse. É esse. É o que tem que ter... Ele tem que ter espaço pra... Pra imagem e texto. Ah, que dia. Primary Journal. Eu usei isso quando eu tava em Kinder. Em Kindergarten. Cadê? Cadê meus materiais? Tudo isso aqui. Tudo isso. Tudo isso. Bom, aqui tem do Marcos e seu. Só vou começar com isso daqui, ó. Tcharam. Sua mochila. Mas eu queria um Puppets. Um Puppets? Puppets na mochila. Serosa ou não? Uma borboleta. Uma borboleta. Agora são os cadernos. Agora você vai ter cadernos. O mais importante, sabe qual é? Sabe qual é o mais importante, Laura? Primary Journal. Play Doh. Vai brincar? Não pode abrir, hein? É pra levar pra escola. Olha o que você vai ter na sua escola. Cola. 20 mil colas. Sabe pra quê? Pra você colar muita atividade. Pra colar um milhão de coisas. Fone. Fone de ouvido ela tá tendo. Laura. Ah, é verdade. Vamos tirar tudo. Pera aí. No 3, 2, 1 eu vou tirar tudo aqui. Eu já mostro pra vocês. 3, 2, 1. Já. Uh. Agora sim, né, Cláudia? Assim, né? Tá bonitinho. Do lado esquerdo da mesa temos o material escolar da Laurinha. E do lado direito temos o material escolar do Marcos. E aí você deve estar se perguntando. Tá bom, Branco, mas quanto vocês gastaram pra tudo isso? Quanto, Claudete? 200. 200 dólares. 200 dólares. Contando que a gente tinha algumas coisas... É, pros dois. Não pra cada um. 200 dólares os dois. Porque a gente já tinha algumas coisas. Como por exemplo, fone de ouvido do Marcos já tinha que precisa levar. Um mouse. O fone da Laura também já tinha. E a mochila do Marcos que não tá aqui já tinha também, né? Exatamente. A mochila da Laura... E o resto é tudo novo. É. Isso daqui a gente tinha... Ah, e inclui não só material escolar como também, ó... Sabão pra lava-mão. Zip lock. Isso daqui é... Acho que é desinfetante, né? Tira... Tira manchas. Um milhão de colas. O que mais? Band-aid, tesoura, post-its. Tem esse estojo de plástico. Muita coisa. E o do Marcos igual, ó. O do Marcos a diferença é que tem muitos cadernos este ano. Como ele tá no terceiro ano. Vai começar, né? Muito papel. Ó, veio uma pasta. Essa daqui é a lancheira. Kleenex são os lencinhos de nariz. E é isso. Acho que não tem... Ah, e as borrachas, né? Que a Laurinha não tem ainda borracha. Em breve a Laurinha terá borrachas, mas agora ela não tem. Esqueci de alguma coisa, Cláudia? Acho que não. Parece muito material, mas não é muito, né? Agora que eu tô olhando... É, porque a maioria das coisas aqui fica na escola. O Marcos, na mochila mesmo, o Marcos vai levar essa pasta e eu acho que só, né? E o fone e o mouse... Não, nem fone e mouse. O fone e mouse fica na escola também. O estojo dele também. Ah, o estojo também. Esse estojo que a gente teve com a Laura, a gente não comprou porque o Marcos tem. É verdade. Então... E a pasta, essa pasta é muito importante porque todas as informações que a professora... Porque a gente se comunica através de... Através escrita. Ou o e-mail ou o bilhete. Porque na escola funciona desse jeito. Então essa pasta é muito importante pra ficar trocando informação entre a professora e o aluno. E as lições também, né? É verdade, manda por aí. As tarefas de casa, vem tudo na pasta. Resumindo, dentro da mochila vai a pasta e o estojo. A lancheira. E acabou. Ah, e a lancheira. Não, o estojo também não. Fica lá? No começo do ciclo escolar do Marcos, o anterior, o estojo voltava pra casa. Depois fica embaixo da carteira também. Ou seja, é só a pasta e a lancheira. É, eu lembro que pra lição de casa eu sempre pedia pra ele pegar na mochila e tava na mochila. Ah, outra coisa que a gente não comprou também foi garrafa térmica de água, né? Pra as crianças levarem pra escola, porque aqui tem um monte, né? Então a gente também não comprou. Cadu Adete faz coleção, né? De garrafa térmica. Ah, e a lancheirinha da Laura que o Marcos... A gente comprou uma pro Marcos, que a do Marcos destruiu. Então a gente comprou uma pra Laura que ainda vai chegar. Que é nesse tom aqui também de... Ai, que bonitinha. A Laurinha bonitinha. Chega tudo no... É que ela nunca comeu com lanche... Levar a lancheirinha pra escola, porque na crechezinha ela não precisava levar a comida. Ela comia com a comida da escola. E agora não. Agora ela vai pra escola então ela vai levar a comida, né? Então... Já é outro departamento. Escreve agora nos comentários se você achou que 200 dólares pra tudo isso é caro ou é barato. Na verdade 200 dólares tudo, né? Põe 100 dólares pro material da Laurinha, mas 100 dólares pro material do Marcos. 100 dólares hoje, se o dólar tá 5 e pouco, você faz as contas, dá uns 500 e poucos reais aproximadamente. Então escreve aí nos comentários. Você achou barato ou caro? Agora sim, a gente vem ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Uh! Fuuuui! Fiii!